É isso aí, meu filho. Foi assim que a gente começou o último vídeo, né? Do Coringa. E é assim que a gente vai começar aí, entendeu? A empolgação. Prazer, meu nome é o João Vitor. Vitor. Pedrão. É isso aí, meu filho. Trêler do Coringa. Final. Vamos ver isso aí. Vamos ver. Tá todo mundo empolgado aqui. Bora aí. Bora lá. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tchau. 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 E o que eu acho massa disso que você falou, da loucura dele se espalhando, é que, pelo que eu tô vendo, ele vai ser de uma forma orgânica, não vai ser com aquele gás do riso, que deixa todo mundo, vai ser todo mundo vai comprar a ideia dele. Eu acho que primeiramente vai acontecer isso, e teve aquela cena que tá um dos seguidores dele jogando um gás verde, possa ser também, possa ser esse gás, mas eu acho que ali tá mais pra um sinalizador, alguma coisa só. Eu acho que não vai ter uma parada de gás, eu acho que a loucura dele, as indústrias dele, a loucura dele vai ser espalhada, tipo, vai ser ele mesmo, que vai ser o protagonista dessa espalhada. Eu acredito que, vamos dizer assim, a base dele no Batman não vai ser explorada, que é esse negócio do gás do riso, de indústrias dele, esse químico, referência vai ter, mas essa base dele não vai ter, eu acho que vai ser uma pegada mais realista pra ir no chão mesmo, tirando essa parada fantasiosa de herói e vilão. Até porque é um filme fechado, né? É. E não vai ter continuação, então, rapaz, eu não vou mentindo pro hypado pra caralho. Eu já tava hypado no primeiro trailer, depois desse trailer, eu acho que é o trailer final. Esse é o trailer final, é o último. O filme já estreia mês que vem já. Mês que vem, Ricardo, é outubro, é que a gente já viu, eu tô achando que a gente tá até setembro. Mas é outubro, é mês que vem. É, mês que vem, praticamente. É, pessoal, esse foi o nosso react de Coringa, a gente demorou um pouquinho pra voltar a fazer vídeo, mas, véi, como foi o outro, foi fora desse trailer e espero que vocês tenham gostado da reação. Diga aí o que vocês acharam do trailer aí também. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.